Ae, bom dia Seis horas da manhã Tô aqui no emissário, na porta do emissário submarino Dando um roleu Solzão ali de fundo Tô com o meu dog aqui, ele tá me empuxando Botando ele pra dar uma caminhadazinha Vamos lá de trás Botei ele já pra dar uma carreirinha no caminho É alto, cara, quer pular? Vai pular aí que dá certinho Você volta nadando Andando já tá assim Aí sai o famoso tubulão Aí embaixo tem muito camurinho Tem que saber os cantinhos, né? É pico aqui, lugar massa Pesqueiro show Mas a galera tá acabando com tudo Tão muito explorado Tão batendo muito, né? Tão acabando com tudo A galera não tem consciência não Todo dia tem gente pescando aqui direto E pega todo tamanho de peixe E não libera, velho Aí uma hora acaba, né? Esse pesqueiro aqui era muito bom Era melhor Mas tá muito visado Sal de embali Tá sem navio Água não tá muito legal, não O vento tá soprando Até fraquinho Tá até massinha Não tá terral Mas não tá tão forte, né? O mar tá calmo Tem uma boia ali Não sei se é rede Se é de jangada Calma, Paulo Tá chegando aí no final, Paulo Ele quer chegar no final De todo jeito Tá morrendo Mas vai chegar, né, Paulo? Aqui é alto Calma aí, garotão Naquela mijadinha Nas manhas Aí dá outra Colão Acho que tá Não sei se eu ganho Vou botar umas linhas na água Ver se dá sorte Pegar um camunzinho Carapinga É isso aí, galera Olha que Finalzão como é Estamos no final da ponte Só vento Ali tem um buraco Aquele buraco É aberto É perigoso Vacilou Vai pra água Calha aí no céu Lá embaixo Aqui tem outro Mas esse aqui Tem outro Tem outro buraco Por aí Não vou pular pra esse lado Porque eu tô com gol Esse cachorro é meio afoito, né? Aquele aqui é dar um pé Mas valeu, galera Um bom dia aí a todos Passei do dia já Pra não ficar de boa nem casa